A vida aí! É eliminação para Androides, é mais uma para o Tatu, pode ser 4 abatos para a equipe da Miners, ele é também para a briga. O Tiny tenta responder, ele tenta a bunch, ele coloca a watch, já consegue pactar dano, será que continua? Isso era não! Toma daqui, toma de lá, toma no mapa inteiro, são 4 eliminações para a equipe da Miners! E que sequência incrível para a equipe da Miners, todos eles conseguiram 2k de vantagem só em uma play de early game. Aí a gente viu uma boa movimentação do Tatu, mas olha o...